E aí guerreiros saiyajins, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E cara, o desafio desse vídeo aqui é o seguinte! Vocês vão ter que deixar o like aí embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho antes que o Vegeta dê um pouco do seu ki para o Goku se levantar! Deixa o resto com você! E aí, conseguiram completar o desafio a tempo? Se sim, comenta aí embaixo, hashtag Energia do Vegeta! E agora, partiu pro vídeo! Oi irmão! Oi Arthur Gil! Você que vai contar pro pai que nós estamos de suspensão! Tá bom, eu conto, mas a culpa foi toda sua! Foi nada, eu não mandei você peidar na minha cara! Foi sim, mas ó, se eu peidei, beleza, eu não me aguentei! Mas assim ó, se você não tivesse batido em mim, aí não tem nada de ser acontecido! Ah, é que eu fico muito doido, eu não me controlo, mas ó, eu vou explicar a história! Ó, eu estava lá desenhando a minha crush, é crush ou crush? Eu acho que é crush! Crash, né, é crush! Ela estava desenhando a minha crush, e ela estava lá, a Juscelina, bonitinha, com batom, maquiagem, aí eu acabei o meu desenho, e meu irmão falou assim, Arthurzinho, me empresta a caneta! Aí eu emprestei a caneta, aí ele foi lá e soltou, falou assim ó, um peido na sua careta! E eu fiquei triste, eu fiquei triste por dois motivos! Por quê? Eu nem estava fazendo careta, e você perguntava! E o outro motivo é que você soltou, pum, no meu nariz! Ah, mas qual foi o problema? Eu estava celoso! Celoso? Aham! Celoso! Isso mesmo! Parecia um mendigo nadando num esgoto, de tanto que estava fedendo! Não estava fedendo não, estava celoso! Eu vou contar para o pai! Ô pai, é! Ô pai, é! Paisinho, paisão! Oi, Arthur! Que marreta é essa aí, pai? É, é que assim, eu estava jogando uns kiss, aí acabei quebrando a casa e... É... Entendi aqui, me empresta a marreta aí para eu esmagar a cabeça do meu irmão! Ah, não, 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 não! Por que você quer esmagar a cabeça do seu irmão? Ai, conta a história, vai irmão, conta, pode contar! Peraí, 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 peraí! Não era para você estar na escola nessa hora? Pai, acalma o coração! Nós vamos contar! Tá, então pode ir, Deof! É que assim, foi tudo culpa da Tuzinho! Mentira, foi culpa do Deofzinho! Não, foi dele! Foi dele! Foi dele! Foi minha! É, foi isso mesmo! É um dos dois! Vou matar nos dois! Vou dar uma retada nos dois! Não, 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 não! Vou te contar a história, pode te contar! Pode não! Eu estava em um belo dia na escola, desenhando a minha creche! Você sabe... O que é creche? A menina que eu gosto! Não é... A sua mãe me disse que é crush! Ah, é crush? É! Eu pensei que você é creche! Eu também pensei que era creche! Creche é onde você se calou há um ano atrás, ô! Ai, pera! Agora eu entendi! Agora tudo faz sentido! Agora todas as peças se encaixaram! Só que calma aí! O que? Então... Tá, tá! Mas, ó, vamos lá! Aí eu estava desenhando a minha crush! Juscelina! Bonitinha! Com cabelinho liso! Batonzinho! Tal! Maquiagem! Aí eu desenhei ela! E o Deofzinho falou... Arthurzinho, me empresta a caneta! Aí eu emprestei! Aí ele falou assim... Um peido na sua careta! Tinha que ser de cabeça mole aí, né, ô? Eu aprendi com você, rapaz! E eu nem estava com careta! Você acredita? Tinha que ser esse... Não! Mas assim, pai! Ele não contou a história inteira! Eu contei, sim! Contou, não! O meu nariz agora está entupido de pum! Ó, eu posso cheirar qualquer coisa que eu cheiro pum, ó! Se eu cheiro a casa, está fedendo de pum! Não, é que eu perdi ontem! Se eu cheiro meu pai, está fedendo de pum! Só que se bem que meu pai é fedoreto mesmo! É, fica quieto aí, ô! Ô! O que é? Ah, mas aqui, ó! Ó, aqui! Você não contou a história todinha, não! Rapaz, é que eu fiquei muito doido! Eu não me controlo! Aí eu fui lá e afundei a cabeça dele dentro do vaso! Qual que é a história completa? Acabei de falar! Afundei a cabeça dele dentro do vaso! Me fala logo qual que é a coisa completa! É essa! Oi! Eu achei que ele tem aquele negócio de que não tem atenção! Que negócio é esse? É alguma coisa com death hit! Que? É death hit de atenção! Ai, ai, ai! Ah, death hit de atenção! Como é que é isso? É isso aí! É doença! Eu tenho a atenção na tua cabeça aqui, ó! Quer ver? Pera aí, pai! O que? Parece que a franja tá tampando um oi o seu! Você virou pirata! Não, eu não tô pirata, não! Você tá cego de um oi! Não tô, não! Mas aí, o que você achou sobre o pum do meu irmão? Eu achei muito errado e por isso você tá de castigo! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Artuzinho! Oi! Você sabe qual animal começa com ar e é burro? Artuzinho! Não, pera! Não, esse aí também, mas é outro! Qual outro? É a anta, aquela que te bate na pancha! Pera aí, mas se você me bateu na pancha, você é a anta! Ai, 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 ai! Eita! Ah, é que foi sem querer! Que que é isso? Ai, Artuzinho! Ô, pai! Que? Sabe o Yadroby? Sei! Eu chamei ele, entendeu? Pra ele fazer um serviço pra mim! Do Yadroby, o Frakhoz? É! O que que ele fez? Ah, eu tô tentando cortar seu rabo, mas tá dando! Não, 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 meu rabinho não! Não, meu rabinho não! Artuzinho, Artuzinho! Oi, oi, oi! Aqui, ó! Eu sei uma piada pra você fazer com ele! Uma piada pra fazer com ele? É! Fala aí a piada! Você pergunta assim, ó! Qual animal que ele pula alto e come cenoura? Ô, pai! Qual animal que ele pula alto e come cenoura? O macaco? Meu Deus do céu! Artuzinho, ele é muito burro! Eu também acho que ele é burro! Mas você sabe, Artuzinho! Calma aí! Cortei o rabo dele! Meu rabinho! Não! Meu Artuzinho! Pera aí! O papai... Pai! O quê? Você é um Super Saiyan 4 falsificado! Não sou, não! Eu cortei o seu rabo, mas o espelho não caiu! Ah, por quê? Não é só porque vai cortar o rabo que o espelho cai! Você tá peludo mesmo! E você fez um penteado novo! Você nem tá em Super Saiyan 4! Pica quieto! Você é uma farsa! Pica quieto! Você é um falsificado! Pirateado! Pirateado! Deoff! Oi! Você quer morrer? Não, mas pera aí! Você não respondeu a minha piada! Arthur, corta o rabo de off! Não, do de off não! Imagina que eu vou cortar o rabo dele nunca! Ai! Nunca ia na minha vida! Ai, não cortou mesmo não! Não cortou não! É porque meu rabo é forte! Difícil desse aí que tá... Vem aqui então, para ver se ele é forte! Vem aqui, ó! Vem! Vem pra cá! Ai, ai, ai! Deixa eu ver... Caramba, esse rabo seu é feito de quê? Ele é de ferro! De titano! Foi o Daishinkan que fez esse rabo aí? O Zeno? É! Rabinho poderoso esse seu, hein? Oxe, é! Eu vou agora, mano! Vou cortar esse rabo agora! Vou emmargar esse rabo! Ai, sai daqui! Sai, 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 sai! Calma aí! Mira! Mira! E... Pau! Ai, é tudinho! Cortou o rabinho? Não! Caramba! Deixa eu ver esse rabo aí! Pode ver, ó! Segura aí! Segura aí! Prendi o rabo! Prendi o rabo dele! Prendi, pai! Corta! Ai, sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Não foi? É, pai! É feito de titânio! Arthur Gil! Não é de titânio não, é de adamantium! Adamantium? É! Vai ser até um filme novo! O rabo do capitão... Calma aí que eu vou pegar uma espada também pra tentar! Pera aí! O rabo do capitão América! Hoje nos cinemas! Entendeu? Sim, sim! É, tô entendendo, aham! Não, Arthur Gil, não é assim não! É assim, ó! Em breve! Olha como o céu tá lindo! Olha só pro alto! É verdade! Tá muito bonito! Ai, cara, Arthur Gil! Eu só vou ficar feliz quando eu arrancar esse rabo fora! Você não consegue! Você acha que eu não consigo? Eu arranquei o do papai! Duvido! Olha, 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 ele vai nascer daqui a pouco! Eita, arrancou mesmo! É verdade! É, quer ver, quer ver, quer ver! Olha, Arthur Gil! Não consegue, não consegue! Vai ter que ir a perder! Não! Não, como assim, meu rabo de adamântio? Mais um Super Saiyan 4! Falsificado, descoberto! Olha só! Pronto! O espelho continuou... Ai, pai, vai pra mim! Continuou o espelho no corpo, ó! Vocês é tudo falso! Agora, ó! Querem ver uma brincadeira mais legal? Uma brincadeira mais legal? É! Opa, deixa eu te contar uma piada! Qual? Tinha um pintinho que chamava relam! Toda vez que chovia, relampeava! Ai, 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 ai! Eu acho que a minha piada foi tão ruim, mas tão ruim, que o meu pai nem gostou! É isso aí mesmo! Meu pai não gostou da piada, não! Ai, 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 ai! Irmão? Oi, Arturzinho! Cadê você, homem? Ah, tá aqui! Aqui, ó! Pera, o que aconteceu? O pai também te matou? Matou eu! É, a minha piada era ruim, mas eu acho que você que é ruim por inteiro! Não, não foi naquilo que é muito mal e cruel! Irmão? Oi! Os meus pelos também sumiram! Ah, é verdade, Arturzinho! Eu entendi, o pai não matou a gente, não! Ele deu uma sessão de depilação grátis! É verdade! É isso aí, agora eu tô depiladinho, ó! Ó, ó, depiladinho! Lisinho! Lisinho, ó, meu tanquinho blindadinho, isso aí! Arturzinho! O quê? Dá até pra mim ver no seu corpo, olha! De tão brilhante que eu sou, meu corpo parece um espelho! Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Tô vendo, tô vendo! Então é isso aí, o que a gente vai fazer agora? Ah, também não sei não, Arturzinho, pode conversar com aquele homem ali, ó! Não, meu pai disse pra não falar com os estranhos! Ah, é verdade! A gente pode brincar de uma coisa! O quê? Hum, deixa eu pensar o nome da brincadeira! Vai lá, irmão! É o nome da brincadeira! Tchau pro The Offzinho! E tchau pro Arturzinho! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.